Olá, me chamo Luísa de Lima Pereira, sou estudante do 11º semestre de Medicina na Universidade Católica de Brasília e participante do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, no edital de 2021-2022. E, sob orientação da professora doutora Carla Nunes de Araújo, desenvolvi o trabalho Comportamento Sexual e Infecções Sexualmente Transmissíveis, uma análise da vulnerabilidade dos universitários do Distrito Federal. Este trabalho faz parte do projeto Infecções Sexualmente Transmissíveis em Universitários do Distrito Federal. Primeiramente, uma introdução sobre o assunto. Não existe consenso na literatura acerca do conceito comportamento sexual de risco, o que dificulta comparações entre trabalhos e resultados do mesmo tema. Em comum, porém, tem-se a ideia de que existem fatores comportamentais que predispõem os indivíduos à prática de risco à saúde, os chamados fatores de vulnerabilidade. Com o aumento da incidência de ISTs no Brasil, um caso cada vez mais expressivo de sífilis e HIV na população jovem, aumentou sua preocupação acerca deste tema. Ainda, no que diz respeito à população jovem, poucos são os trabalhos que abordam a população universitária no que tange o comportamento sexual e prática de risco, sendo o maior foco direcionado a estudantes do ensino médio. Por fim, falando um pouco da importância sócio-geográfica, foi notável na literatura a diferença da média de comportamento sexual dos jovens de acordo com a localidade, ou seja, influências culturais a que são submetidas. Isso justifica um recorte regional, visando a melhor implementação de políticas públicas, por exemplo. Assim, é pertinente questionar quais fatores de vulnerabilidade são mais relevantes. Sobre a metodologia do trabalho, foi uma pesquisa descritiva, transversal e quantitativa, que selecionou estudantes da área da saúde, do campus da Ceilândia da Universidade de Brasília e do campus Zoom da Universidade Católica de Brasília. Os estudantes foram selecionados através de sorteio e convidados por e-mail para responder um questionário virtual. O questionário foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de ambas as instituições e abrangia, entre outros temas, características demográficas, conhecimentos acerca de ISTs e aspectos do comportamento sexual do aluno. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, ou seja, frequência absoluta e relativa. Os resultados foram baseados na definição de comportamento sexual de risco escolhida para nortear esse trabalho, que foi mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses e a ausência de preservativo na última relação. Sobre os resultados demográficos, o total de acessos ao formulário foi 156 alunos, dos quais 20,1% eram do sexo masculino, 68,18% do sexo feminino e 11,7% não responderam. A média de idade dos alunos que responderam foi 21 anos de idade. E do campus da Católica participaram 40,3%, enquanto que do campus da UNB participaram 48,1%. Seguindo a definição escolhida para comportamento sexual de risco, 23,71% dos estudantes se enquadraram nessa definição, o que corresponde a um N de 37 alunos. Após a classificação dos estudantes em grupo de comportamento sexual de risco ou não, analisou-se os fatores de vulnerabilidade e a sua presença, e quantificou-se a presença em ambos os grupos, total e de comportamento sexual de risco. Foi encontrado que, com exceção do sexo masculino e pagar por sexo, todos os demais fatores de vulnerabilidade estiveram presentes em maior número no grupo de comportamento sexual de risco, como, por exemplo, mais de 10 parceiros durante toda a vida, que corresponde a 75,67% no grupo de comportamento sexual de risco e apenas 11,53% no grupo total. Sobre a seleção do conceito de comportamento sexual de risco, o conceito de GRAPH 2020 foi considerado o mais adequado, pois além de ser uma definição bem delineada e objetiva, ela vem de um trabalho brasileiro muito similar ao apresentado e com uma preocupação com viés de esquecimento. Seguindo esse conceito proposto por GRAPH, os estudantes participantes foram avaliados em suas respostas e classificados ou não em comportamento sexual de risco. Foram encontrados um total de 37 estudantes, que corresponde a 23,71%, que se enquadravam nessa definição, e ao olhar para os fatores de vulnerabilidade, foi constatado que, com exceção de sexo masculino e pagar por sexo, todos foram mais frequentes no grupo de risco. Esses resultados condizem com a literatura, que defende que os fatores de vulnerabilidade estão associados a uma maior prática de risco à saúde. Assim, baseando-se na análise preliminar dos dados obtidos, é possível afirmar que na população de universitários do campus da UNB e da UCB, os fatores de vulnerabilidade mais relacionados a comportamento sexual de risco foram ter tido mais de 10 parceiros sexuais durante toda a vida, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, relações sexuais com pessoas que conheceram na internet, ingesta de bebida alcoólica atualmente, uso de maconha e anfetamina atualmente. Muito obrigada.